Atriz, é muito lixo, mano Nunca fui carregado na minha vida Ah, não, imagina Vou falar isso pro Jabuti ir pro Luguin lá Ih, sai, sai daí, mano São tudo invejosos Ih, olha o Anofax aí, mano Não remete não, Anofax, não precisa cair, não Mano, Anofax, meu Deus do céu, Anofax Aí, voltou, olha aí Pé, 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 pé Falta do meu pé, 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 pé Caralho, não faço O Tony Alisson falou que vazou o Spotify Sério que vazou o Spotify? Os dados Tá brincando Só que faltava mesmo Nossa, vou dar a volta no mapa inteiro Porque é entrada lixo do caralho Onde é? É no térreo lá Eita, tô sendo parado aqui, manutagem Levei, levei, levei o trouxa O cara aí na dieta, Dudinho O bagulho eu quando ia nesse lugar ia entrar por cima, mano O coisa levou Pô, mas tem outra câmera por aqui? Tem aí na frente de vocês, na frente do Patif Mano, o cara abriu, o cara abriu O cara até um coisa, opa O cara aí por cima Quando eu ia falar pra você varar ele, você matou Boa, boa Ah, essa porta aqui eles não fecharam Eu já tô dentro, hein, galera Não, é que por cima não dá pra ir não Preciso de ter mais Pocando o vizinho aqui, mano Preciso de vocês entrando pela outra porta aqui, mano O diário tá abrindo ali Tem em cima de você aí, Lúdia Tá na escada, tá na escada o... Tá, tá, eu corri, eu corri, eu corri Bora, galera Atiliza aí Abre janela Mano, eu levei outro, tio Na moral Alguém me segura, viado Aonde? Nossa, ele veio deitado lá Dock tá aí em cima, Dock tá aí em cima Vai entrar aí Vai vindo da escada, vai vindo da escada Tá vindo corredor, escada Aí não tem esquerda, Lúdia Porra Pesce Por que você tirou a mira ou tirou a escuta? Eu tô retardado, eu sou um imbecil Olha ele Pum pra caralho Entendeu? Olha, ele tá aí na esquerda do carrinho, Pati Tá dando essa salinha pequenininha aí, ó Aí Ele vai Deixa o carrinho aí Eu fui avistado, ele me marcou Olha, ele tá na direitinha Lá naquele lugar que você viu ele correndo mesmo Tá de estreito, já tirei, já tirei a câmera Alguém no meu carrinho lá? Eu tô olhando, eu tô olhando o carrinho Não, não, não faz isso não, faz isso não que ele vai te pegar Vai na porta e mira no final da sala na direita Pior que não foi nem headshot Pior que não foi nem headshot Não, eu não entendi também Porque se tivesse meu lado aqui, se fosse na LUT Eu ia te dar um tapa tão grande Caralho, merecia uma bicuda na boca, mano Pra quebrar três dentes, velho Não pode fazer essas porra não, eu sou blitz, caralho Caralho Não acredito que eu ainda morri nessa Tava brilhando na rodada Ai que ódio, mano Caralho, ele dá uma bica, velho Confiar mais nas caos É que eu não confio mais em caos do Drizzy Ele é foda Ele dá a caos certo É foda né, começa a perder É foda mesmo Alguém vai lá pro teu prédio Vai lá pro teu prédio Vai lá pro teu prédio Eu vou subir o canal da artesina Ihhh Puta mano Hoje na promoção Três carrinhos já foram Polo Os cara quando tão abusado faz até mana Vou fazer pontinho Ahhhh Os inimigos não localizaram o servidor Eles tentarão isso durante o ataque Eles não localizaram? Puta vai ter carrinho a rodo Não foi, não foi na SW o bagulho não Ah, o Zebu que era o estranho do time ali caiu Ainda bem velho GG Tem que enviar o respawn Tem que enviar o respawn tá? Não Não, eu to colocando o X aqui A porra Foi isso Foi meu irmão Pode ficar de boa aí Foi você? Fui eu Se passar aqui eu pego Você gostou uma C4 Duda? Eles spawnaram no NN Canteiro de obra O LF Dando cover daquela janela do fundo lá Dando cover daquela janela do fundo lá Dispositivo OK Tá aqui em cima hein mano Tá, já tinha no corredor da ligação dos prédios lá mano Acho que tem gente aqui em cima hein Eu aqui hein Paca aqui a escada aqui que eu acho que tem gente aqui Tô marcando fundinho lá Na porta da escada ali Do fundo A gente correndo loucamente aqui É, tem mesmo Ah, tomei varada Bota a cara não pra gente Eu vou ativar mesmo Não, acho que você tá miado Cara, eu tô miadíssimo Como é que você mandou saber que eu tava ali tio Caralho tio, na moral tio Ó, to terminando o lanche aqui Aqui Eu vou levar Tá, olha a câmera aqui hein Pra chief Ô Drizzy Ah, eu vi o cara lá no fundinho mano Ô, quem é o Doc? Drizzy? Se eu aparecer eu acho que eu morro Não sei como eu sair daqui não Só se eu conseguir ir pra esquerda Câmera não tá servindo de nada Vê se você me viu, viu? Boa, valeu mano Nem levantei, já tomei dois tiros já Ahhhh Que eles morreram Granada, granada Cuidado Drizzy Nossa, cagada Ah mano, caralho, isso sou legal Tá Caralho, dei dois headshots de graça assim De graça Devei Aqui é a promoção se recou pra um ganhar dois headshots Pará time, encontrou um de novo Nossa fraqueza hein Vem ser um cara só Vou dar uma olhada nas câmeras Ele abriu na câmera aí Vai que olha o lanche aqui Drizzy Se ele aparecer aqui Eu to nesse corredorzinho aqui ó Escada e tal Não da cara não Eu to olhando aqui Ouvi barulho de madeira hein Sai Drizzy Sai da câmera Esse cara fica aqui Aí Drizzy, achei Etermite em cima Andar de cima de você aí Vindo escada? Então, ele tava no corredor Eu acho que ele vai vir escada Deve termitar Deve termitar aqui em cima do container Drizzy Aqui na sala do container Eu to aqui Eu to aqui em cima Ó, meu fio de choque tá pegando algum carrinho Ou alguém Ó, cê viu Drizzy? O dronezinho dele? Tá aqui em cima mesmo É, ele tava brincando de olé comigo com o drone Beleza Fala ó Vai e volta Só ameaça aí E volta aí Vai, vai, vai Ameaça, sai E volta, volta Vai voltar lá Acho que ele vai querer termitar o teto do container aqui Do container aqui Do container Deixa, tomar que ele vem aqui Maluco manja 20 segundos não é tempo de termitar e pular não Identifiquei o inimigo no corredor da guarda costeira Tá vindo Pulou de algum lugar Tá correndo Tô ouvido também Aí ó, escada, escada Drizzy Não foi, não foi Não, 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 não Ele ameaçou aí e voltou Aí mano, não botei as traps Não botei as traps da Frost Aí, tá vendo? É, não mano Por isso que no hack não funcionou, né mano Eu tô te vendo Porque no hack ele bota sozinho, tá ligado? É, bota tudo automático, tá tudo manual agora Mano, é, alguém né, tem o obsec de me acompanhar aqui mano Pra poder matar os carinha Vamo, vai, vamo Ô Lud, sub, sub fica naquela parte do chat lá também De tempo pra escrever De slow? É Fica Fica Vamo pra Tifinho Bora Tá bom com você, querido Mano, eu tô desanimado não É que eu tô fudido com a garganta fudindo Não dá pra ficar gritando não Cara, ele já tá uma semana a garganta ruim O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi como isso aí? Não deve tá tomando remédinho Não, eu voltei Voltei zicado de lá mano Eu fui pro rio gripado Voltei curado Agora todo mundo que foi curado Voltei gripado Não, então O Pativi passou pra todo mundo a gripe dele mano Eu passei pra BRMA inteira Até o Panetone Já achei, já achei A BRMA inteira ficou doente por minha causa mano Não é possível Tá ligado aquele filme que... Puta, esqueci o nome O negão suga a doença do maluco lá É o... Como é que é o nome? É... Espera de um milagre Espera de um milagre A gente fez isso no Pativi Todo mundo sugou ele Foi bem gostoso Foi bem gostoso Todo mundo ficou sugando ele Espera aí Vamos associar aqui Vídeo... Ex-vídeo Os dois agarrados na cama Não, mas é isso que entendeu mesmo Duda Não tem que associar não A gente sugou o Pativi Ah não, tá não Eu quero saber Eu não sei qual a dificuldade É que a gente não sabia que passava a gripe pela piroca É que a gente não sabia que passava a gripe pela piroca Tinha um no andar de baixo também Eu acertei muito Ó, 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 ó Ó o dock ali, ó O dock marotando ali onde eu marquei, ó Ele tá lá ainda? Tá Olha, olha lá, Pativi Tô ali na porta Olha a janela Ah, quebrou o carrinho Quebrou meu carrinho Tô no drone, tô no drone Não, tô dronando Ai, tá todo mundo aí fora ainda, mano Puta que pariu Tá tudo marotado, mano Tá dronando ou Pativi? Não Ah, não dronando não Tudinho, essa é uma sala de segurança Essa é uma sala de segurança Drone ativado Caralho, o Duda tá dentro do objetivo já? Não, né? Quase Tá na sala do lado Tem um cara do seu lado, ô Duda Tá dentro do objetivo já Já peguei, já peguei Já peguei, já peguei, Duda Não, tem um cara do seu lado mesmo Do outro lado da sala Tá na varanda Tá na varanda Vai, vai Vou abrir aqui Ah, mano De onde, velho? Não, não, eu abro, eu abro Fica de shield lá pra o cara não dar a volta Abro lá, abro lá, abro lá Tá na sala ou Pativi? Tá lá na cozinha Tem dois na cozinha ali, velho Toma no cu, mano O cara nem me viu Disparou, tá sério Deixa eu ver as câmeras Ô Lud, eles estão na cozinha Na direita dessa portinha aí Você entra, tem um corredorzinho Eles estão à direita Tem uma janela na sua direita quebrada Que eles podem marotar também Que foi aí que ele me matou Eles estão dentro da cozinha os dois, velho Se você tiver uma granada e jogar ela Mais ou menos nesse ângulo aí Acho que você leva os dois Defenda o container Olha o corredor lá Eles vão, eles vão Ele tá virado aí Cuidado, tinha dois aí Ah, tá na salinha Tá na salinha pequena Tá na salinha pequena aí de dentro Ele vem cozinha Ele vem cozinha Não tira, Duda Não tira, só tanca ele Boa, time Ah, entra, outra fora Tá na sala de segurança Na frente do Duda Tá indo da volta no corredor Vai aparecer na porta aí, Lud Olha aí Boa time, caralho Jogaram muito Boa, caralho Esse aí foi beautiful Foi linda, mano Sabadão tem Gmod filho Sabadão show Eu fiz um amiguinho, mano. Ele é uma pessoa muito sozinha. Eu sou um moleque, platina 2. Quase um diamante, se não tivesse hack. Sai, duro. Eu peguei pro Percel Dog dentro de uma sala e ele não tinha o que fazer, mano. Para de reforçar a proteção! Que engraçado. Que diabo é isso, Dogla? Carai! Tem outro carrinho aqui dentro, hein. Dois tiros, dois carrinhos pra mim aqui. Um tiro, uma morte. Proteja o container biológico a qualquer custo. Proteja o container biológico a qualquer custo. Foi, foi, é Nê, foi Nê. Dispositivo aqui. Pera que os carvomados ta aqui, mano. Duda, pera aí. Deixa eu te ficar aqui. Ó, tem uma galera vindo por trás lá, marquei. Dispositivo a postos. Vem pra TPS. Boa time, caralho. A Ashe ta aqui comigo também. Ah, não toma headshot toda essa vagabunda. Ó, outro ali embaixo. Aqui embaixo de mim, Nufax. E a Ashe aqui ta na minha esquerda lá fora. Ou na esquerda do estacionamento ali. Ai, não peguei. Ela ta meada, ta na esquerda do estacionamento ali, mano. Boa, Nufax! Boa time, caralho. O outro ta maquete. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tem mais um maquete. Tem um maquete. Não conseguiu outra não. Deixa eu se pegar na câmera. Ó, o da maquete eu vi se ele avançar na câmera pra Tiff. Tá. Aqui, 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 ó. Quebrou a porta? Não, não, não. Mas ele ta na maquete lá ainda. Não avançou não. Cuidado, Luigi. Tem um na tua esquerda no corredor aí. Aqui? Ele ta lá no final. Ele ta lá no final, lá no outro prédio. Ele aparecer ali, cê fala. Ele ta estraifando lá. Tô aqui perto aqui, véi. Ele subir a escada eu aviso também pra Tiff. Não precisa olhar a escada não. Ó, tem um em cima da câmera aqui. Vai entrar em cima aí, Luigi. Peraí, peraí, peraí. Em cima, Luigi. Porra, ta ferido, mas eu não consegui deitar ele, véi. Ta aqui em cima de mim. Quebrou pra direita. Quebrou aqui, quebrou aqui. Alguma coisa pra ir pra gente, cê. Pode ir pra... Acho que dá pra você ir lá no... Não sai não, sai não, sai não. Na garagem tem um. Tô de olho na escada que sobe. Tá minha daço, tá minha daço. Dado que é, é. Eu acho que é este esse aí, hein, Luigi. Pode correr e arruxar em você. Tem minha daço ali embaixo. Tem minha daço ali embaixo. Tem minha da escada aí. Fica ligado na escada aí, ó. Olha, ele tá correndo na tua esquerda, Luigi. Ele tá na tua esquerda lá em cima. Não, lá em cima, lá em cima mesmo. Tô ouvindo ele pela câmera aqui. Ou é o Duda correndo aqui? Não, não. Tô parado, Marcelo. Não, o Duda tá parado. Um tá na garagem. Eu acho que é um... Acho. Resta um inimigo. Qual que era esse, Luigi? Peguei. Peguei. Boa. É isso aí. Porra. É porra. Porra. Nossa, quase que eu morri. É porra, 13. Caralho, Duda. Duda, o PauloJR tá perguntando o que é DudaCell. Acabou. O que é o quê? DudaCell. É uma história colando a live do estéreo ontem. Ah, mano. Tá muito cedo ainda. Tá muito cedo pra contar essa história aí. Deixa no ar aí. Ilhas Alcalinas.